MÚSICA A sessão da Câmara de Vereadores de Tapes dessa segunda-feira, 8 de agosto, tem na pauta o pedido de retirada do projeto de lei nº 024, que trata da reestruturação do regime próprio da Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município. Também o pedido de providência do vereador Fabiano Dumer para que seja feita a substituição de lâmpadas no trevo de acesso a Tapes na BR-116. E o pedido de providência dos vereadores Evânia Nunes e Gelsudidio para que sejam feitos reparos na rua Oliveira Peregrino devido a problemas em dias de chuva. A sessão ordinária começa às 18h no Plenário Armando Gross e, em virtude do período eleitoral, a Web Rádio Câmara não transmitirá a sessão, atendendo a determinação do Tribunal Superior Eleitoral. As transmissões devem retornar após o dia 2 de outubro. Legenda Adriana Zanotto